Olá pessoal, Raquel da Educação Canina, tô aqui pra fazer mais um vídeo de pergunta do dia. Dessa vez eu respondi uma pergunta que veio por e-mail, na verdade, e eu acho que é uma pergunta super relevante pra muita gente que tá nessa situação em particular, tá? A pergunta é o seguinte, pergunta da Mayara, ela disse Oi Raquel, eu tenho um pastor alemão de um ano e três meses, tô tendo problemas com a reatividade dele com outros cães e pessoas. Começamos o adestramento dele aos cinco meses, pelo método tradicional, mas o adestrador era contra a socialização. Então, contratamos então outra empresa de adestramento totalmente positivo, estamos com eles já fazem quatro meses. Ocorre que o nosso cachorro continua muito reativo, estamos fazendo tudo que sabemos pra ajudar, já li livro, já fiz curso online de adestramento, mas na socialização não tô vendo a evolução, vocês podem ajudar? Mayara, essa é uma excelente pergunta, eu fiz questão de fazer um vídeo com a sua pergunta, porque eu acho que a sua pergunta cai bastante num cenário muito comum, que eu, Raquel, particularmente vejo bastante. Existem métodos diferentes de treinamento e profissionais diferentes com propostas diferentes, né? De repente você passou por um período no início e eu não sei exatamente o que o profissional te indicou na questão da socialização. Você falou que ele era contra a socialização, mas tudo depende também em que termos a gente tava conversando aí. E aí tem uma outra etapa do processo que depende do que você tem como expectativa de socialização. Se você tiver a oportunidade, dá uma olhada num vídeo que eu tenho falando sobre os mitos da socialização. Eu, Raquel, acredito que um cão sociável é um cachorro que sabe transitar em locais diferentes, sabe transitar em espaços sociais, ignorando as distrações. Ou seja, não tendo tanto estímulo com a presença de outros cães por si só. Eu não tenho a expectativa de ver todos os cães brincando, todos os cães engajando e subindo um em cima do outro. Pra mim essa não é uma visão correta de socialização. Eu acho que cães sociáveis são cães que sabem existir no mesmo ambiente, estarem juntos no mesmo contexto, de forma calma e tranquila. Até porque cães são diferentes. Existem cães que são mais predispostos a brincadeiras, tem cães que simplesmente não gostam disso, tem cães que preservam mais o seu espaço, tem cães que gostam mais de caminhadas, enfim. A brincadeira, o engajamento físico é uma característica particular de um grupo de cães, não de todos eles. Então eu não advogo, por exemplo, por parque pra cães, espaços abertos pra cães. Por quê? Porque infelizmente também são espaços onde a gente não tem certeza do que tem ali dentro. Infelizmente as pessoas que estão ali não estão comprometidas no sentido de supervisão e gerenciamento da postura de cada um desses cães. E é um grupo estranho. Então também tem um vídeo legal que fala seis razões pra você repensar a ida no parque e espaços pra cães. Então dá uma olhada nesse vídeo e também vai valer a pena pra você. Agora, a questão de cães reativos, quando a gente fala de adestramento positivo, única e exclusivamente adestramento baseado em recompensa, você vai ter uma parte do processo completo. Você provavelmente vai ter uma boa resposta do seu cachorro pra uma série de coisas, mas o fato de você nunca inserir um aversivo no contexto educacional, você não tem como intervir, quebrar um padrão de comportamento e recriar outro. Porque isso você só consegue materializar de fato com o uso de um aversivo, ou seja, de uma associação negativa. Eu já atendi casos como o seu e eu acho que o seu caso é o caso típico, que seria super válido fazer um bom treinamento com a coleira eletrônica. Muita gente não gosta de ouvir falar, a coleira eletrônica acaba tendo uma reputação ruim pra muita gente, mas ela é uma ferramenta extremamente efetiva, principalmente em casos como o seu. Vai ser ótimo que o seu cachorro tenha uma boa base fundamentada na parte de obediência, ele sabe trabalhar por comida, isso é muito legal, mas o que ele precisa aprender é o outro lado, ou seja, muito tempo foi dedicado agora pra mostrar pra ele o que você quer, agora você precisa mostrar o que você não quer. E eu acho que a coleira eletrônica, principalmente pra cães reativos, é uma ótima ferramenta, ela é extremamente efetiva e o seu resultado vai ser super rápido se você se dedicar aos treinos, tá? No meu site eu tenho explicando direitinho como funciona o meu processo de treinamento com coleira eletrônica, eu só uso o equipamento da Ecolotecnologies, eu vou deixar o link pra vocês darem uma olhada aqui. São equipamentos que vêm dos Estados Unidos, são uma tecnologia super bacana, super fácil, simples de usar e é justamente a tecnologia usada pra fisioterapia de humanos. O que vocês vão fazer nada mais é do que um estimulador muscular. Então não é... o seu cachorro não vai tomar choque, o seu cachorro vai ter estímulos musculares que vão te ajudar a melhorar aí a comunicação, principalmente na questão da reatividade, tá? Então pra todos vocês que passaram por situações parecidas como essa da Mayara, vale considerar esse conceito. O processo de aprendizado, não só pra cães, mas pra qualquer outra espécie, tá baseado num conceito muito simples. Você recompensa o que você quer, você corrige o que você não quer. Quando você não tem uma ferramenta de correção, de intervenção, é muito difícil você mostrar pro seu animal que o que ele tá fazendo tá errado. E acaba não sendo muito justo quando você não consegue fazer essa marcação de forma efetiva. Então a gente é muito efetivo marcando positivo, mas a gente tem que ter esse mesmo grau de efetividade quando a gente quer marcar o que a gente quer interromper, o que a gente quer recriar, ou seja, quebrar um padrão já conhecido e criar um novo padrão. É a mesma ideia de você criar uma associação negativa com coisas perigosas, e isso eu também falo bastante no meu vídeo que chama Quando a Natureza Corrige, que é um vídeo bem legal que eu acho que vale a pena você dar uma olhada, tá? Mas essa é a minha resposta pra você. Se você quiser entrar em contato comigo, vai ser um prazer poder te ajudar. E dá uma olhada no meu site, educaçãocanina.org, em programas de treinamento, você vai ver eu tenho um programa pra isso, tá bom? Quem tiver dúvidas sobre essa questão de reatividade, esse balanço entre o adestramento positivo e o uso de aversivos, como fazer essa introdução do jeito certo, como introduzir o aversivo dentro do processo de educação pra que o seu cachorro tenha sucesso nos treinos, enfim, deixa aqui nos comentários desse vídeo e vai ser um prazer responder pra todos vocês, tá bom? Beijo enorme, a gente se vê em breve no próximo vídeo.